Fala, meus amores, como é que vocês estão? Hoje a gente tem um vídeo importante, que é falar sobre o exterior, sobre investimentos no exterior. Não é impossível, eu vou falar tudo aqui no vídeo, é importante pra diversificar sua carteira, pra você ter dinheiro Brasil e Estados Unidos, uma rentabilidade maior, ganhar mais dinheiro em dólar. Você tá perdendo dinheiro. Você, né menino que tá perdendo dinheiro e oportunidade. Porque também o resto tá vendendo, o resto tá vendendo. E você tá esperando pra investir no exterior, não é nada difícil, não é nada pra milionário. A gente vai falar tudo aqui, tá bom, turma? Nós vamos falar da oportunidade da renda fixa. Os Estados Unidos estão com uma taxa alta de juros, tá certo? Tá lá em 5,5%. Ou seja, taxa de juros alta, o pessoal vai investir pra ganhar naquelas taxas, ter mais segurança e menos risco. E é isso que tá tendo, oportunidade na renda fixa americana. Então, turma, será, muita gente pergunta, será que esse é um bom momento pra investir no exterior, né? O dólar oscilando na casa de 5 reais, o dólar oscila ali na casa de 5 reais, né? Normalmente a gente vê uma base. Será que o dólar tá muito alto? Mesmo assim ainda vale a pena? Na minha opinião, vale, tá turma? Vale a pena, eu invisto todo mês em dólar. É, aos poucos, tem uma constância ali. E é um ótimo momento pra você investir no exterior. E eu vou te explicar em detalhes o porquê disso, tá bom? Também separei aqui um passo a passo pra você começar a investir no exterior hoje mesmo. Mas é hoje mesmo, de uma forma simples e sem enrolação. Vamos falar aqui, meus amores, olha só. Um passo a passo, né? O que que a gente quer, né? Você, por exemplo. Poxa, eu quero investir no exterior, mas eu não sei como fazer. Tem muita gente que fala isso. Se você me acompanha aqui, você sabe que eu já acumulei um bom patrimônio lá fora, né? Pra viver de renda, também dos meus dividendos. Mas eu ainda continuo investindo todos os meses, como eu falei, com a constância lá. Pra aumentar mais o patrimônio. E pra que você quer investir, diversificar os seus investimentos com uma carteira no exterior, você tem que ter uma excelente estratégia. Por quê? Você precisa entender. Pô, meu dinheiro aqui no Brasil deu problema. Pra onde foi o meu dinheiro? Mas você não é bom nem nada. Você tem dinheiro lá no exterior. Você sabe que você tem dinheiro lá, você fica mais tranquilo. Tá certo, pessoal? Mas, Carol, você acredita que ainda é um bom momento pra investir? Sim, acredito. Tá, turminha? E, aliás, afinal de contas, a gente não sabe o dia de amanhã, né? O Brasil passa momentos mais delicados. E a gente não sabe, pode acontecer em nenhum país, em nada. Mas no Brasil a gente sabe que tem mais problemas políticos, né? A Bolsa tem, né? A economia dos Estados Unidos é a mais forte do mundo. Tende a se recuperar mais rápido. Bom, então a gente tem que fazer essa diversificação. Tanto de ativos Brasil, quanto ativos Estados Unidos. E falando aí de investir na maior economia, né? Dos Estados Unidos, na maior economia do mundo. Eu preciso de muito dinheiro pra começar lá fora? Não, meu amor. Você pode começar aos poucos investindo aos poucos. Com um dólar você já pode começar. Carol, eu sou brasileiro. Posso investir no exterior? Sim, abrindo uma conta global. Os brasileiros hoje, eu vou falar aqui no final, que eu utilizo. Abrem uma conta global pra investir no exterior, diretamente no exterior. E sem burocracia, tá gente? Bom, pra começar a investir no exterior, eu separei alguns investimentos que vão te ajudar a aumentar seu patrimônio e investir aí na sua aposentadoria desde já. Pensar na aposentadoria. Vou falar isso, mas bem. Pra começar a investir no exterior, como os Estados Unidos, por exemplo. Qual é o primeiro passo? Aí, Renanzinho, menino, você põe lá o primeiro passo. Abrir uma conta, uma conta global, certo? Você vai ter que abrir essa conta aí. O segundo passo, o que você vai ter que fazer é uma transferência do seu Banco Brasil, aqui, para a sua conta global, vai cair em reais e você faz o câmbio na plataforma, inclusive a plataforma em português, e aí você faz o câmbio para dólares. E ali, você investe, você vai estudar as empresas, tem muitos ativos e você vai estudar. Detalhe, você tem que abrir conta num lugar seguro, porque o seu dinheiro tá protegido. Se der um problema, tem gente ali pra devolver o teu dinheiro. Cuidado, veja bem a conta que você vai abrir. Agora, gente, assim, tem uma diversificação de carteira lá fora também, que é importante. E o que a gente tá vendo e quais ativos eu devo investir no exterior, né? Se você tá começando a investir lá fora, você pode fazer o seguinte, você pode investir em ativos mais conservadores, né? A renda fixa, por exemplo, que, inclusive, tá positiva com a taxa de juros altos. Principal característica desses investimentos, tá? De renda fixa, é a previsibilidade de rendimento dos seus investimentos. Então, pra quem quer investir no exterior, pode ser uma boa alternativa, um excelente caminho pra início. Então, aqui nesse vídeo, eu vou trazer três exemplos dos diversos tipos de investimento em renda fixa, que dá pra investir lá nos Estados Unidos, pra você conhecer e começar agora. Faça isso imediatamente, tá legal? Se você comparar apenas os retornos, tá? Turma, da renda fixa, Brasil e Estados Unidos, você vai perceber que, você vai provavelmente chegar à conclusão de que não vale a pena deixar de receber uma taxa acima de 10% no Brasil para receber a metade dos rendimentos em Treasuries, ok? Por outro lado, é muito importante que você também considere o risco dos países, que é o que a gente sempre fala, e ter aí possíveis ganhos no câmbio da moeda, que é o dólar. E o dólar é a moeda mais forte do mundo, tá legal? E com o passar do tempo, a tendência é sim que o dólar se valorize perante o real, tá bom, turma? Nos últimos cinco anos, olha só, a valorização do dólar supera a taxa CDI, que é a taxa que a gente tem de referência aqui para a renda fixa brasileira, tá legal? Em 2023, turma, a renda fixa teve um grande destaque, a americana teve um grande destaque. Após anos próximos do zero, a taxa de juros da economia subiu, nos Estados Unidos, muito se fala disso, e para o seu maior nível em 22 anos, tá? Entre 5,5% e 5,5% ao ano, é um patamar que não era visto desde 2001. Olha quanto tempo, né? Como consequência disso, o que acontece? O rendimento dos títulos do Tesouro Americano, os famosos Treasuries, quando vocês escutam, o que acontece? Ele atingiu no fim de 2023 as maiores altas em 16 anos, porque a taxa de juros está alta e ele se baseia na taxa CDI. Então, não tem como, eles subiram, eles foram para cima e mostraram, as pessoas estavam de olho para ter maior rentabilidade. E lógico, com preço, o risco menor, né? Se eu posso investir com risco menor, com a taxa de juros alta, eu vou olhar para eles, certo? E aí, entre os títulos do Tesouro Americano, seria uma forma mais conservadora para pessoas que estão começando, de começar a investir no exterior. Aí você vai me perguntar, mas, Carol, em meio à espera de um ciclo, de um início do ciclo, de queda nos juros, nas economias desenvolvidas, ainda vale a pena investir na renda fixa nos Estados Unidos? Você vai me perguntar, porque a gente está vendo essa mudança. E a resposta é sim, na minha opinião. Tá legal, pessoal? Tem coisas muito boas ainda lá. Então, a minha resposta é sim. O Treasury Bounds, por exemplo, ou o T-Bounds, são classificados como um investimento livre de risco. Por quê? Porque eles são emitidos pelo governo federal. E o governo é o melhor pagador que tem. Ou seja, são investimentos mais seguros, né? Os T-Bounds, eles são equivalentes ao Tesouro Direto no Brasil. Tá bom, turma? Por quê? Porque os recursos captados por eles são parte da dívida pública americana. Tá legal? Aqui a gente vê dívida pública do Brasil. Ou seja, você compra um Treasury Bound, o investidor está emprestando dinheiro para o governo federal e, em troca, ganha uma taxa de juros, ganha uma rentabilidade. Tá certo? Já os papéis emitidos por empresas, como, por exemplo, Debêntures, Crise, Crass, que também são da renda fixa, mas de crédito privado, ou seja, são empresas que devem, e que por isso precisam ser avaliadas também, possuem mais risco. Justamente, pois não contam, inclusive, com a garantia do governo, ou fundo garantidor de crédito. Então, cuidado, né? Olha lá o CRI, olha lá o CRA, Debêntures, que se quebrar, não tem fundo garantidor de crédito. Tá legal, pessoal? E por esse motivo, esses títulos costumam oferecer as taxas mais altas, mas com uma forma de atrair os investidores, sabendo do maior risco. Certo? A renda fixa americana, turma, também segue a lógica que a gente segue aqui no Brasil, muitas vezes, né? Então, sempre olhar ali, né, a gente tem os emitidos, os, os, né, a parte do tesouro que você deve para o governo, muito mais segura, e para o crédito privado. E aí você tem que olhar direitinho, são títulos de renda fixa, mas que não tem o FGC. Tá legal, turma? Esses, por exemplo, que oferecem Debêntures, CRI, CRA, eles costumam ser títulos que costumam oferecer taxas mais altas, mas também os investidores se atraem, mas tem que lembrar que tem maior risco, né? O prazo dos títulos também tem relação direta, turma, com o risco do investimento. Então, quanto mais longo for o vencimento, mais risco o título apresenta. Então, maior tem de ser a taxa que aquela instituição vai colocar no teu bolso, que você vai ficar mais tempo, e isso provavelmente traz mais risco para o investidor. Uma delas é a forma de remunerar o investidor. Por exemplo, nos Estados Unidos, a maioria dos títulos de renda fixa são pré-fixados, ou seja, independente das oscilações que tenha lá o mercado, eles já estão pré-fixados, você já fecha o título sabendo que ele tem uma taxa pré-fixada. Tá legal? E essa maioria, independente de oscilações dos juros, o investidor, se ele mantiver esse pré-fixado até o final, ele vai receber a taxa que ele contratou. Pô, eu contratei aqui, banco, vamos pré-fixar? Sete, mas a gente vai fazer lá para dois mil e trinta. Tudo bem? Tudo bem. se esse pré-fixado você aí deixar até o final, funciona igual ao Brasil, você vai receber exatamente o que foi combinado. Agora, se você tirar antes, cuidado, porque aí você pode perder dinheiro, dependendo de como está a oscilação do mercado. Existem diferenças, né? A pessoa fala, mas tem diferença entre a renda fixa aí no Brasil, Carol? E existem, tá gente? Uma delas é a forma de remunerar o investidor. Por exemplo, nos Estados Unidos, a maioria dos títulos de renda fixa são pré-fixados, como falei. Ou seja, independente das oscilações, a pessoa vai ter, vai receber, se ela deixar até o final, aquele dinheiro, aquela rentabilidade garantida no momento da aplicação. Já no Brasil, você tem um grande leque, né? De títulos pós-fixados, que podem estar atrelados à Selic, que podem estar atrelados ao CDI, que podem estar atrelados ao IPCA. Então, a gente tem mais índices. Então, isso muda bastante. A gente tem outros tipos, né? Pós-fixados, que a gente fala bastante. E, sobre a tributação que me perguntam, tá? Da renda fixa, é algo que me perguntam da tributação da renda fixa americana. Ela é feita de acordo com uma tabela. Coloca pra mim na tela, Renazinho. Olha, essa tabela tá aqui. Ganho de capital, a gente vê até 5,15 milhões, de 5 a 10,17,5%. De 10 milhões a 30 milhões, 20% e acima de 30 milhões, 22,5%. Lembrando que no exterior, a venda de ativos financeiros da mesma natureza só será tributado se a negociação ultrapassar o valor de 35 mil reais. abaixo desse valor o IR não é cobrado. Olha lá, os ETFs, Exchange Traded Funds, eles são uma das formas mais simples, tá? Tu manda investir lá fora. Por quê? Você tem uma cesta, imagina você tem uma cesta com várias ações e aí o gestor tá cuidando pra você, o cara cabeça. Você fala, vou investir no ETF. Tem um gestor, o cara tá ali, eu pago uma taxa pra ele de administração e ele coordena ali o meu ETF, tá legal? Eles são fundos de investimentos que reúnem diversos investidores, as cotas são negociadas ali na bolsa de valores, você pode comprar, pode vender. Quando o investidor compra cotas de um ETF, ele passa a ter na sua carteira todos os ativos que formam a carteira do fundo. Porque tem ali todas as ações, então ele vai ter como se ele tivesse acesso a todos esses ativos, tá legal? E ainda com o benefício de ter uma gestão profissional, que o gestor tá ali todos os dias estudando e ele quer dar rentabilidade pro ETF. No caso dos ETFs de ainda fixo americano, o gestor aloca o patrimônio do fundo em ativos como os Bounds, tá? Dependendo da estratégia de cada fundo, haverá mais foco em um ou outro título, certo? Para o investidor, qual é a grande vantagem dele investir em ETF? É a diversificação justamente que o ativo proporciona, porque você tem vários ativos numa cesta, no fundo, é um fundo de investimento e de forma simples e acessível, certo? E aí você vai me perguntar, Carol, gostei dessas sugestões, achei ótima, como é que eu faço? Quero ver. Pô, me interessou a renda fixa americana, o juros tá alto. Fora não só a renda fixa, tem milhares de empresas, milhares de ativos. As empresas de caixa, a gente conhece um monte de empresa aqui, tem muito, mas tem ETF de tudo que você quer, milhares de ETFs nos Estados Unidos, ganha, ó, dividendo em dólar. A turma tem que aproveitar ou não tem que aproveitar essa oportunidade ainda fixa americana? Se não aproveitar, eu vou aproveitar isso, sim. Eu estou de olho, comprei, porque é coisa boa. Estados Unidos, pessoal, apostar contra os Estados Unidos vai dar errado, certo? Um grande beijo de luz, eu sempre falo, vou ao Brasil, quem investe, o futuro agradece. até a próxima.